Mestre boneco, minha esposa toma banho só sábado. O que eu faço? Rapaz, quando tu descobrir o que faz pra começar a tomar banho todo dia, tu me avisa. Porque eu também sofro disso aqui. Essa moleque... Não toma banho todo dia, sei lá, que te mentira, viu? Essa é pra Carla. Você deixaria o boneco beijar a ex dele pra salvar sua vida? Não. Por que não, velho? Tu ia morrer, velho. Meu filho, pra mim. Ai, tu ia morrer... Deixa eu falar o por que não, palhaço. Tu ia morrer... Qual dica de ser feliz no casamento? Até que o seu tá durando. Verdade, mas aí é porque assim, né? A dica de ser feliz, você tem que ter uma mulher que lhe ame, uma que lhe dê carinho. E uma... Que o quê? Que o quê? E não pode deixar uma saber da outra, senão dá isso aqui. Grande Mestre, minha esposa pegou meu celular e agora tá arrumando as malas pra ir embora. Sério? Oxi, peraí, velho. Peraí, me solta aqui. Oxi. Deixa eu ver se tu vai embora. Vai, vai. Grande Mestre, minha esposa pegou meu celular e agora tá arrumando as malas pra ir embora. Coisa boba, tu vai ver. Oxi, lá ele vai entender. Do nada. Toma, nega. Eu quero isso aqui não, filho. Tchau. Vai. Majestoso boneco, casar... Outra, qualquer coisa, velho. Na moral. Vamos requeimar. Qualquer opção aí, a letra B é a melhor. Letra B. Ai, velho. Ai, velho. E o aqui é a letra B. Último, velho. Vi teus vídeos tarde demais. Casei, tenho filho. Ainda tenho solução. Não, porque as crianças não tem culpa, né, da merda que você fez. Agora se vire. Para de ficar falando de casamento e meia, tá? Ué, para de me dar mu, velho. Para de ficar falando bem. Para, velho. Uxi. Tá trabalhando de Uber mesmo, galega da porra. Não. Eu tô trabalhando de Uber. Acho que tu me confundiu com a época do carro, velho. Por causa do carro. Que carro, cara? O carro que eu vendi, o cara agora é Uber. Eu vou te chamar aí, velho. É salientíssimo mestre. Como você faz pra administrar as duas, velho? Tem hora que é cansativo, velho. Dá trabalho, mas tá indo de boa, graças a Deus. Duas o quê? Duas o quê? As duas, rapaz. As duas, rapaz, menina. Oxi. Lá. Para o casal. Quem já traiu, olhe pro lado. Nada a ver se perdi, quer ver a beijo. Eu tô olhando pra lá e eu te cacetar na porrada do outro. Ué, velho. Vila ela. Eu tô olhando pra tu aqui. Eu tô olhando pra mim. Mestre Boneco, muito bonita a sua nova Hilux preta. Vi Carla Nela. Tá saradão, hein, mestre. Vai falar nada não, hein? Não foi eu. Sábio dos sábios, por que você sofre tanto? Casei, né? Por que tu sofre, caiu? Casei. Casou. Aí, gente. Casou. Aí, ó, velho. Gente, não faz isso com a vida de vocês, não. O que é que não faz? Mestre, você beijaria Carla pra salvar a vida de sua ex? Com certeza. Eu nem pensaria duas vezes. Né? E o que tem a ver uma coisa com a outra? Tu é minha ex? Eu beijava minha ex. Ah, tá. Mestre Boneco, eu tô pegando a amiga da minha mulher e agora eu quero pegar a prima dela. É. Daqui a pouco vai pegar a mãe, a avó, cuidado aí com o povo da família aí. Eu quero tu distante da minha casa. Mestre, acabei de me separar, saí só com a roupa do corpo, ainda tô no lucro. É, pai, tu nasceu nu e tá vestido, agora vai viver, né, pai? Meu Deus. A vida começa agora pra você, pequeno gafanhoto. Não tem uma coisa, uma palavra que tu fala que fala das...